Eu quero ser extraordinariamente objetivo. Nós estamos numa disputa muito clara entre o Estado servindo ao povo e os que do Estado se servem não sendo o povo. A nossa disputa é a disputa da Coppel Pública com a tarifa mais baixa do Brasil. Ou a Coppel Vendida. É a disputa da Sanepar na mão do povo do Paraná com quase todos os municípios tendo 95% os grandes municípios de tratamento de esgoto e 100% de tratamento de água. É a disputa entre as políticas públicas do Lula que integraram milhões de habitantes e a volta do Fernando Enriquismo que nos deixou numa situação extraordinariamente difícil. uma composição dura. Passamos por cima de muitas divergências que afinal não eram tantas assim. Osmar foi coordenador da minha campanha para o governo do Estado. Posteriormente foi meu secretário da agricultura. comigo no Senado por oito anos coincidimos Estamos 100% nas votações e hoje os adversários do PMDB que eventualmente por oportunismo apoiaram a sua candidatura contra a nossa candidatura não estão com ele estão com o outro lado e nós estamos aqui Estamos aqui Estamos aqui Para que? Estamos aqui para ganhar a eleição. Eu não quero fazer retórica mas quero dizer para vocês que essa é uma campanha fechada a minha candidata ao Senado da República é a Gleisi E a Gleisi E a Gleisi para os que não sabem foi a minha coordenadora no movimento universitário da primeira candidatura à prefeitura que levou o PMDB velho de guerra ao comando de Curitiba derrotando o Jaime Lerner Nós estamos do lado da nação e não do lado da especulação do lado do trabalho e do capital produtivo e contra o capital especulativo do lado da absoluta seriedade na condução das políticas públicas E que ninguém pergunte que nós que tivemos divergências no passado por que estamos agora aliados? Estamos aliados pelo interesse público pelo interesse definitivo do Estado do Paraná E nós queremos campanha fechada chapa completa lealdade e fidelidade porque eu trago a vocês aqui a certeza absoluta que esta coligação com Osmar Dias na liderança vai ganhar a eleição de forma certa, séria e irreversível Minha gente, uma salva e paula para o nosso candidato ao governo do Estado Aplausos ậuza Obrigado.